Música Bem galerinha, Chegamos aqui no Último boss do jogo Dark Souls 3 Com o nosso personagem Da vez O pirata Jack Sparrow Galera, é galerinha Chegamos no final do jogo Último boss aqui do jogo Desde já Agradeço a vocês meus amigos Obrigado galerinha Obrigado por estarem assistindo Aos meus vídeos Que eu crio Esses personagens que eu criei Personagens famosos De filmes, desenhos Obrigado todo mundo de coração E vamos lá galerinha Vamos lá, não esqueçam Daquela chinelada no jorrinho Quem puder se inscrever se inscreva Mas vamos partir pro último boss Com o Jack Sparrow Vamos ver o que vai dar Galera Vou usar logo isso aqui Frozen verde Passar um foguinho na mão Na espada, né Vamos lá Opa 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 E ali é um dame de dinheiro 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 Vai lá galera Opa Bata lá galera Ah vai bicho mata o bicho logo Mas vocês são mole demais piratas Quase matando o bicho piratas Parabéns galera Vem que Vem que o bicho aí tá treta Puxa Sombra pálida morreu Morreu não Vai morrer Morreu não Opa Quem usa a florzinha verde rapaz Me pegou Vamos lá meus amigos piratas Sombra pálida morreu Cê mentiroso A espada dele tá pegando lá embaixo Oba De novo A espada dele tá pegando lá Eu morreu com a demanda? Poxa! Nossa! Vai, minha amada! Aguenta aí, pirata amada! Ela é minha amada, galera! Minha amada, ó! Aguenta, amada! Viva! Américo especial! Aguenta, minha querida! Não morra! Isso, galera! Nossa amada! E o Ira de Londo! Aguentou até o final! Que beleza, galera! E o Jack fica feliz, galera! Jack fica feliz! É isso aí, galerinha! Fechamos! Último boss derrotado! Vamos curtir esse belo final! A amada de Jack sobreviveu! E vamos lá! Curtiu o finalzinho aí do jogo! Belo final! Vamos ver qual vai ser o próximo personagem que eu irei fazer, hein, galera! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Jack agora está livre, galera! Da maldição! É... Jack se livrou aí da maldição aí! Da maldição aí, ó! É isso aí! As cinzas caíram! Jack está livre! É isso aí! As cinzas caíram! As cinzas caíram! É isso aí! Vai, galerinha! Mais um personagem aí finalizado do jogo Dark Souls 3! Já agradeço! Já agradeço a todo mundo! Agradeço de novo! Obrigado a todo mundo aí! E até o próximo personagem aí, galera! Beleza! Até o próximo personagem! E fui! Valeu, galerinha! Fiquem com o papai do céu! E fui! Fui!